E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Champions no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo surreal e muito top pra vocês É galerinha, estou com os melhores Cosmic aqui do jogo, né? Por exemplo, estou com o Gojo aqui, muito top Estou com os personagens, aqui tá vendo? Ó, ó, ó gente, pra vocês terem noção, ó, o Gojo Então eu vou clicar aqui da Meiji pra vocês terem noção, ó 260 milhões, 52 milhões, 48 milhões E aqui tem o de 5.4 milhões, esse aqui 4.4 E aí tem muitos personagens Cosmic Estou com muitos personagens Cosmic E eu queria hoje trazer todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando perfeitamente, que vão ajudar demais Porque vocês sabem que o update demorou aqui no Punch 8.3 Que olha, Patin, que é 25.2511, né? 25 do 11 que teve essa atualização Nós já estamos dia 5 e nada ainda Eu acho que nesse próximo sábado vai acontecer muita atualização Muito pre-grade, muitas coisas de novidade Com novos mundos e aí vai sucessivamente Mas hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos Que vai ajudar vocês a ganhar Cosmic Que vai ajudar vocês a ganhar Boost Ó, ó o tanto de Boost, galerinha Vamos clicar aqui, vou clicar em Boost, ó Eu tô com 9 Boosts de Coins Boost Aqui, se eu ativar aqui, ó Vou ativar 1, né? Pronto Vou ativar 1 da Meiji Pronto Vou ativar aqui o Drop Boost Do Ion Drop 60 Minutos Ok, porque eu tenho muito E aqui um XP Boost Dropar meu XP Boost, beleza? Quando eu... Sucessivamente, tá vendo aqui, galerinha? Ó, esses personagens aqui Eu tô com 2,84 trilhões E na hora de usar o código, vocês sabem Você clica aqui na lojinha, né? No carrinho E vamos usar os códigos Os códigos Um novo código saiu hoje, né? Um novo código Vou trazer um novo código Que saiu hoje Vou trazer todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente pra vocês Beleza? O código de comprasão pra vocês Que é esse novo aqui É, ó Tá vendo? Prepare Prepare O IT Ó Então, aí 576 coisas 575 coisas incríveis Então O IT Ó W-I-N-T-E-R-L-C-C de sapo É C de casa O-M-I-N-G Coloca do jeito aí que tá a tela do seu tablet Do seu notebook Do seu celular Do seu computador E de qualquer... Aí Beleza? Vamos aqui, ó Eu estou com 11 Consegui 2 com o Embus Que eu tava com 9 Consegui 2 da Medi Boost Consegui 2 Drop Boost Consegui... Ixi Maria Com o Embus Eu tô com 9 Agora tava com 4 Consegui 9 E XP Boost Estou com 11 Aqui Eu tenho certeza que eu ganho aqui, ó Orb Real Use Top Grade Orb Então, aqui tem, ó Ascense Mythical Deixa eu ver aqui O que é que tem Que é que a gente ganha mais Deixa eu ver Eu tenho aqui 2.900 Talenta e Tox Tenho aqui Espírito Medalho Slay Medalho Tenho aqui Travém Dragon Medalho Hutz Medalho Tenho aqui, ó Giant Tor Lendário Tenho aqui Deixa eu ver aqui Clicar aqui Aqui Olha só, galerinha Na equipe Ó A habilidade também De mais 2.5 Aqui tem que ver As melhores Como eu disse, gente Eu formo em vários outros jogos Isso aí Não interfere em nada Mas eu tô dizendo Que às vezes Eu complica, né? Então coloca aí O Witherless Coming Ou mais um Por que eu falo Não interfere em nada? Porque aí Eu tô ficando forte Em todos os jogos Tô nesse último mundo Sem nenhuma Game Pass Claro, é fácil Comprar Game Pass É só você fazer Muita torre aqui, né? Muita Tor Power Mode Então aqui tem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Marcos Drummond 4 XP 1 2 vezes mais de Lucky Por um dia 4 vezes mais XP E 2 vezes mais de Drops Então eu coloco o código Patinhe Zerion Olha o tanto de coisa Ganhei, gente Olha só 516 também de novo O que é que é isso? Onde é que tá vindo essas Ah, os Cosmics, gente Halloween Cosmics Eu tenho 5 Vamos abrir os Cosmics Daqui a pouquinho Então Muitos Cosmics Que aí pra vocês Então a de vencer Oh, entendi, gente Eu ganhei isso aqui também Ó Orb Ernat Então deixa eu ver aqui Cosmics Eu tô com 5 agora Será que vem alguma Orb Boa? Porque eu tenho sorte Então eu tô com mais 31 Hunts Medal Meu Deus Então eu tô colocando Os códigos logo Patinhe Zero Mais um Mais um código pra vocês Coloca aí Ty Bug E o Avedonihel Deixa eu ver o que eu ganhei O Avedonihel Tô com 25 Aqui não mudou Eu tô ficando Nisso aqui Tenho 10 Rádio de Chester Key Tem que fazer isso tudo, galerinha Depois, beleza? Vamos lá Coloca aí mais um código Então Ty Bug Mais um código pra vocês agora Então tem que ser rápido Porque é muito código Mais um código pra vocês Coloca aí Tris Ó, esse código já foi Inspirado Vamos lá Mais um É gente Eu acho que os códigos Que tão funcionando Eu vou passar de novo Pra vocês Pra vocês entenderem Só tão funcionando 4 códigos Vou colocar de novo Os outros códigos Tá tudo inspirado Tentei usar todos E não consegui Beleza? Vamos lá Passar todos os códigos Que tão funcionando O primeiro código É o que eu vou passar de novo E o que eu vou passar de novo Multi Pra mim abrir aqui Os cósmicos Essa senhora É muito bom É muito bom Vou ter Me desistir Só que eu cruzar os dedos aqui Pra ver se me dá sorte Foi, 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 foi De novo É porque esses gojo Gente, tem que aparecer aqui Ó, tá vendo? Cosmic gojo Ativado Tá vendo? Ó, tem que ser Tem que ser aqui Ó, Goldly, Cosmic Hetsuki Apex Fury É, tem que ser O Gold Ó, igual a isso aqui Ó, as galerinhas Só que esses Esses aqui é épico Então esses épicos Ele não vem pra cá Tá vendo? Ó, só tô conseguindo É normal Cadê o Goldly, mano? De novo, mano Capitai Deixa eu ver aqui Tenho dois Tenho mais dois Ó, consegui isso aqui, gente Eu quero conseguir Ó, já consegui mais um Então Um que eu não tinha Vamos lá Eu quero um Goldly, mano Vamos lá Cosmic Goldly 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 Então mais dois Dois tentativas Abri três Vamos ver Então, mas eu Eu pegando o personagem Que eu nunca tinha pegado Isso ajuda demais Mas eu peguei Eu peguei um Goldly Goldly, galerinha Goldly Olha, um personagem Que eu nunca tinha pegado Não, mano Porque só vem Deixa eu ver se ele já tinha pegado Não, é Agora Vamos lá Última tentativa Só tô pegando o personagem épico Eu quero Goldly É, e a última É, me desejo O outro E Capitai Eu tô falando O nome que tá no jogo Beleza? Vamos lá Então é isso, gente Vamos deixar aqui Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Para mais vídeo De... Ah, não Olha, mano Eu quero ver O que apareceu aqui Ó Eu chego que é alegre Vai, é isso Deixa o like Compartilhar Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu